O que eu esperava de você não era só isso E o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem, congela, porta-retratos O que começa? O chubaco? Ah, moleque! Não pode faltar, né, mano? O que começa? O que começa? O que começa? Salvador começa? Certo! Aí, família! Geral acabou pra cima de novo assim, ó Geral acabou pra cima, certo? Geral acabou pra cima, geral acabou pra cima Se não é reto assim, ó, assim é do Hitler, faz isso não, porra É assim, ó, isso aí, ó Geral acabou pra cima! Gira, 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 gira! Pá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sanker! Eu quero ver, quero ver Sanker! Ah, meu truta, cê sabe, eu vou te bater Ah, até porque aqui, cê não vai desenvolver Batalha de Jedi, pode passar, cê tá no pó A sua rima, infelizmente, tá uó Aê, meu mano, você tem que melhorar Sinceramente, cê sabe que agora eu vim pra te matar Meu truta, cê sabe que aqui é sem truque Né, Jedi, mas infelizmente eu não vim ver look Cê não entende truta que eu vim ver a cima E com certeza se for esse papo aqui, cê desanima Não faz a vibe vir pra cima Ah, plateia gritando, seja os mano e as mina Cê não agrada ninguém Aqui cê não faz porra nenhuma Ah, é isso mesmo, foda-se É bem normal esses caras sem imaginação Não tem o que falar e xinga pra me pagar de fodão Tá bem tranquilo mesmo, e aqui é sua morte Cê tá pra look, se fudeu que hoje nesse seu dia de sorte Aê, olha só, é agora que eu te falo É rima de improviso e nessa cê tá de balo Você é o look, mas você cai Eu quero que se foda, não sou babá Porque eu não sou seu pai Entende? Cê tá ligado assim, meu parceiro Rima boa de improviso que nós faz o dia inteiro É sempre desse jeito, tá ligado? Que não adianta e nessa, meu parceiro Você sai esculachado É look e tem o Stoops Vader Só que independente, eu te falo no improvisado É que você pode ser qualquer um dos dois Só que independente pra mim Você não vai passar de um MC mascarado Você é louco cachorro, mas na verdade Vamos lá, família Barulho para cima do Salvador Skywalker É seu Skywalker Jura dos Skywalker 3, 2, 1 Caralhado 1 a 0, refl, terminou o começo Quero ver, quero ver Jura o campo pra cima Vem, 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 vem Oh, oh! 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 WW! Fala ser de luz Mas você não cabe, o poder te deixa podre no saber que cê cê é sabre Mas tá ligado que é embaçado e é sem apego Você é sabre, mas cê se fode igual o Diego Cê sabe que é assim, eu falo na questão Eu vou jogar no chão, sua cabeça explode que nem melão E é isso, cê está ligado sem caô Cê é um preguiça e com essa cara de um pássaro dodô Aê, cê está ligado que é assim na questão Hoje eu te mato e eu acabo com tipo dente de leão É isso aí, tá ligado, que eu acabo com o moço Doze rinocerote te enxigando que você queimou o moço Vai, 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 vai Isso aí, caralho, cachorro Cê falou que você não é meu pai, isso eu já pude até reparar Se cê fosse eu ia serrar aquele cigarro que cê foi comprar Cê não entende, né mano, cê sabe que agora nada te ajuda Se você fosse o meu pai eu que ia comprar a cigarria da fuga Sinceramente meu trutão, agora você é muito fraco Você quer falar de preguiça, cê sabe como que cê fica opaco Não é questão de preguiça, nem se dizer sabe meu filho é nocivo Eu não vim pra ser preguiça porque eu não vim escrever verso abusivo Essa aqui é a cena, você não vai entender o problema Até porque meu trutão sabe que agora você não sabe o esquema Ele falou que não é o meu pai, sabe que agora você é vacilão Eu não preciso muito de um pai, nem preciso de pagar pensão Eu não preciso receber pensão, eu faço o meu trampo no vagão E se você fosse o meu pai eu ia falar na sua cara que você é um cuzão Cê é louco, cê é louco, já é terceiro então Até o jurado já levantou o teto, aqui o teto Salvador começa, terceiro rei do bate e volta Falei errado, terceiro rei onde eu falei Geraldo acabou pra cima, Geraldo acabou pra cima Geraldo acabou pra cima, o Zanfari tem esse terceiro cabuloso Que os cara tá no sangue do olho hein mano Vem, vem, vem Eu não preciso xingar você pra pagar de fodão É que isso é batalha de sangue, é ataque e construção Não preciso pagar, cê sabe é pra interdeja Você precisa pagar pra você sentir que você vai ser Eu preciso pagar, isso você sabe é o trilho Eu preciso pagar sim, a pensão pro meu filho Se o seu pai não paga, o problema é seu Eu faço corre pra pagar do meu filho Quem não pode errar só eu Da hora, mas deixa eu te explicar aqui na batida Como eu disse, é batalha de sangue, não é relatório da sua vida Meu truta, deixa eu te explicar que é a proposta Eu só falei do meu pai porque usei sua rima como resposta Ah, agora eu entendi muito bem Cê usa o que eu falo pra você somente quando te convém É foda, eu falo na verdade Mas foi você primeiro que julgou e criticou paternidade Você falou que você não era meu pai Até porque meu truta sabe que minha rima é ativa Se você realmente fosse meu pai Eu ia fazer igual eu fiz com ele A mandar ele pra Bolívia Aí prova como que você é ignorante Cê usou referência e eu também Só que a sua não vai avante É meio complicado, eu vou no free Falei do pai do Darth Vader e do Luke Cê que tá de mimimi Eu não tô de mimimi Até porque meu truta Cê sabe com certeza que eu sigo nessa pista Cê fala até de Luke nessa disputa Cê não serve PMC, só serve pra ser estilista Eu vou servir pra ser estilista? Eu te falo no detalhe Eu vou ter a melhor rima, completar e virar designer Independente do que eu falo Pra você qualquer coisa Eu vou ser estilista de rima e você de vestido de noiva É vestido de noiva, só que eu te provo na batida Se o papo é estilista eu tô tipo o Emicida Sabe por quê? Eu te explico, seu cuzão Só no Fashion Week nós empregou uma preta pra cada textão Uma preta pra cada coisa Isso vale o esforço Foi o Emicida, não foi você E não goze com o pau dos outros É foda Cê tá ligado, eu tô verdadeiro Falar que ele fez é fácil Quero ver fazer primeiro Eita, eita Tá passando no fio o Refel Valeu cachorro Vamos lá família Barulho para as irmãs do Salvador Refel MC Jurados 3, 2, 1 Refel passou família Muito barulho pra Salvador Barulho